Galera é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui que eu tava falando pra vocês, tá utilizando o meu StarCode Sempre que você for comprar qualquer Robux, qualquer quantidade de Robux, seja no computador ou no celular Vocês vem aqui ó, tá vendo? Clica aqui para adicionar um StarCode, clica aqui, coloca aí ó, JeffBlox né, que é o código ó JeffBlox que é o meu nome e o nome do canal aí, adiciona, beleza? E já era, você vai estar me apoiando E você não perde nada galera, tem pessoas achando que perdi Robux, vocês não perdem nada Eu que ganho a bonificação aí do Roblox, entendeu? Então se cada um de vocês puder estar usando esse código aí, eu vou agradecer de coração Então é nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, já vai logo se inscrevendo aí, pois estamos indo rumo aos 600 mil inscritos Então já se inscreve e deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like pra esse vídeo é de 2 mil likes, então já deixa seu like Eu estou aqui galera no Minion Simulator né, aqui na loja do Minion Simulator E olha só o preço dessa Game Pass galera, olha só, deixa eu atualizar pra ver se o dono do jogo já mudou o preço né galera Vai que ele já mudou o preço, ainda não ó Não sei porque ele colocou o preço dessa Game Pass pra 1 milhão de Robux, galera Eu tenho uma Game Pass de 1 milhão de Robux Vou até tirar, print Eu tenho uma Game Pass de 1 milhão de Robux Eu acho galera que ele se colocou esse preço aí Porque alguém vai comprar, eu acho que ele deve ter feito algum negócio, algo do tipo assim, entendeu? Mas eu acho que o preço verdadeiro dessa Game Pass não vai ser isso não, eu acho galera 1 milhão de Robux Isso aqui já aconteceu em outros jogos já, entendeu? Talvez galera, possa ser que a Game Pass tá com bug, entendeu? Tá com erro Aí pra ninguém vir comprar e ficar dando erro e tudo mais Eles fazem isso, aumenta o preço né, até eles conseguirem arrumar esse bug aí Depois que eles arrumam o bug, eles voltam no preço normal Isso já aconteceu naquele jogo lá galera, que era o Open Ninja Simulator Acho que era isso o nome Já aconteceu isso já em outros jogos, entendeu? Mas vocês podem ver aí ó Deixa eu atualizar pra ver se tá 1 milhão ainda Ainda tá 1 milhão de Robux Sim, e agora eu tenho uma Game Pass de 1 milhão de Robux Por enquanto né galera Porque depois de certeza que eles vão voltar ao preço normal aí Se eu não me engano o preço normal era 1.400 Robux Era algo assim, entendeu? Era uns 1.400 Robux só Menor que eu entrei galera, aqui na loja Pra ver se tinha alguma Game Pass que tava faltando aqui pra mim comprar e tudo mais Que eu vi que tava tudo isso aqui, mano Falei, que que é isso, véi? Que Game Pass cara é essa? Robux infinito? Só que faltava mano Então vocês podem ver galera Já vou aproveitar já que eu tô mostrando isso aqui pra vocês E já vou entrar no jogo aqui pra tá jogando Beleza? Como vocês podem ver aqui galera, já estou dentro do jogo Ó os meus Minions chegando Tô cheio de Minions Pra quem não viu eu postei vídeo aí galera É com um Minion infinito né Equipando vários e vários Minions Deixa eu ver quantos que eu tenho equipado 52 Minions equipado eu tô galera Você pode eu tô com 52 Minions equipado Mas ó, o próximo vídeo galera Que eu ia falar pra vocês que ia ser Seria esse aqui ó No caso, pegando o God Minion Mas eu resolvi gravar esse vídeo galera Porque eu achei interessante Falei, por que não gravar um vídeo falando que eu tenho uma Game Pass de 1 milhão de Robux? Entendeu? Foi aí uma mudança do dono do jogo Só que aí já dá um vídeo bom Eu já aproveito galera e mostro um pouco pra vocês Do que que eu tô aprontando aqui no Minion Simulator Tá, o que que eu tô aprontando galera? Eu tô abrindo vários ovos Porque eu tô precisando galera Pegar O total possível aí de Minion Eu quero completar o Index Assim completando o Index Eu vou poder pegar o God Minion Que é um Minion muito poderoso Acho que é o mais poderoso né Na verdade Qual que é esse daqui? Esse último aqui Ah, tem um chapeuzinho ó Esse Minion que eu tô querendo aqui galera Tem um chapeuzinho Já peguei ele? Não, eu peguei outro que tem chapeuzinho Porque tem dois que tem chapeuzinho né galera Tem dois aqui Tem chapeuzinho Eu quero pegar o outro aí meu filho Bora, bora, bora 5% não era pra ser tão difícil não Então vem logo É esse Sensei aí? É esse Sensei mesmo Eu já consegui galera Todos normais É porque é complicado galera Pra completar o Index Você tem que pegar Todas as transformações No caso eu tenho o XXL Tá vendo ó E tem esses Ghost aqui ó Que é esse desenho do Fantasminha Verdinho aqui Então pra pegar todos, todos, todos Dá muito trabalho galera Você pode ver que são poucos ó Ó Tá vendo? São poucos Minions que existem no jogo galera Você pode ver que são bem poucos mesmo Só que aí O que faz com que fique muito aqui galera São as transformações Você pode ver Eu só peguei 36 de 108 Então vai ser uma eternidade Pra conseguir pegar tudo galera Vai ser uma eternidade total mano Ó Desse primeiro ovo aqui Tô faltando de 5% também Vamos pegar também Eu quero fazer isso galera Primeiro eu quero pegar todos os normais Aí depois eu vou pegar os XL Depois aqueles Ghost E assim vai Entendeu? Mas que eu quero um dia Tá completando esse index Eu quero galera É só formar muito dinheiro E ficar abrindo vários ovos sem parar Ainda bem galera Que eu tenho uma Game Pass aí Do Inventário Infinito Porque aí eu posso abrir ovo O resto da vida aqui mano Entendeu? Eu posso tá abrindo ovos aqui Infinitamente Pronto Já consegui todos daqui ó Como eu já expliquei pra vocês Eu consegui todos normais Entendeu? Depois eu tenho que conseguir As outras transformações dele ó 38 Pra ter certeza que eu já peguei Outro aí XL Ou alguma outra transformação Ó Tô vendo tudo aqui certinho galera Lembrando Que esses aqui não contam Ó Esses últimos aqui de super herói Tá vendo? Os de super herói galera Esses três ali Não contam Ó Desse daqui tá faltando Esse de 5% aí galera Vamos pegar ele também Eu só não mostro tudo pra vocês galera Porque senão vai ficar 10 horas de vídeo Porque imagina mano Até eu pegar Todas as transformações deles aí galera Antes eu achava Que era só pegar Todos aí galera Que tem nos ovos né Assim seria muito fácil Eu já peguei quase todos galera Entendeu? Assim seria muito fácil Mas não Tem as bendita Transformação deles aí Bora, bora O penúltimo aí Tá sendo mais difícil De chegar do que o último galera Ó Vocês podem ver mano Ó Peguei o último de novo Duas vezes já peguei o último E o penúltimo aí de 5% aí Ó Não peguei até agora Cadê? Não veio ainda? Ainda não Então bora Tá abrindo aqui Até vir mano Acho que agora veio Aí agora veio Ó lá Octopus Agora veio Beleza Desse daqui Já veio todos? Todos Beleza Desse daqui galera Eu peguei nenhum ainda mano Então ok Galera Que dá raiva Que tá dando zoom Sozinho mano Ó Ó Eu volto aqui ó Ó Fica vendo galera ó Eu quero que fique normal Pronto Isso De longe assim Isso Eu quero ter visão De quais que eu já tô pegando Do nada eu volto Já tá em cima Ó isso Bora, bora, bora Tem que pegar todos esses aqui também Falta dois galera Quando eu pego o último Eu já fico tranquilo galera Porque o último é mais difícil Então se eu já conseguir pegar o último Eu já fico mais tranquilo ó Só falta o penúltimo Só falta o penúltimo Deixa eu ver se eu já peguei ele Não Peguei não Ele é um que parece que tem asas Tem dois chifres Sei lá, vamos ver galera É orelha ou chifre Quando ele vir aqui eu vou saber Ainda não veio Quando ele aparecer aqui eu vou saber Pelo desenho mais ou menos Ainda não Bora fi Ó o penúltimo Os penúltimos tão mais difíceis de vir Do que os outros Ó Tá vendo galera Tá vindo eles tudo normal mano Eu quero pegar eles Numa transformação diferente Tá vendo Normal, normal, normal Por enquanto Tá vindo tudo normal Embaixo deve mostrar O nome das transformações galera Com certeza Embaixo deve mostrar O nome das transformações Quando vem As transformações XL Aquela ghost Tudo normal Por enquanto ainda Ó Não peguei ainda Esse penúltimo aí galera Tá mais difícil de vir Do que o último Ó Normal, normal É bem difícil É bem difícil pegar Galera Pegar outras raridades Né mano Ó Ó Peguei aquele dragon Que era o penúltimo Que tava faltando É esse mesmo Tem chifre Asas É esse mesmo Você pode ver que eu já peguei Todos desse aí Vamos ver nesse próximo aqui Pra ver se já peguei todos Peguei todos desse também Ó Peguei todos desse E desse aqui Peguei todos desse Esse aí é o último ovo Né Aqui depois não tem mais não Né ó Você pode ver que aqui Não tem mais Então bora ver o index Aí galera Olha só o index Já peguei todos 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 Vocês podem ver Eu peguei todos Agora só falta pegar As transformações deles Que é o mais complicado Que é o mais difícil Né galera Até peguei nas transformações deles Vocês podem ver aí ó 46 Barra 108 Agora até eu Nossa Até pegar as transformações Tudo Meu Deus Tô até vendo já galera Tô até vendo Vai um ano mano Um ano pra conseguir Vai demorar bastante galera Ó Tô vendo esse miner aqui ó Eu consegui pegar ele ghost ó Esse miner aqui ghost Já consegui pegar ele ghost Ó Esse Eu só tenho dois ghost Por enquanto Que a Galera É a raridade mais brava que tem Mano Que é a melhor que tem né É a melhor que tem É só fazer o seguinte galera Pra minificar o resto da minha vida aqui É só deixar no autoclique Entendeu O bom é isso ó É só deixar no autoclique ó Deixar ele clicando ali Deixa eu ver Se o dono colocou alguma coisa Pra tirar o autoclique Ah galera ó Esse bagulho de claim aqui ó Eu acho que meio que Retira o autoclique Eu acho que pra mim Conseguir fazer Deixar no autoclique Abrindo ovos Eu vou precisar Desequipar todos Os meus minions E vou ter que alinhar Esse clã aqui ó Com aqui ó Com onde abre ali Entendeu Eu vou ter que alinhar Os dois Não sei como fazer isso galera ó Aqui ó Tá vendo no F O F ó Deixa eu ver se aqui dá ó Ó um pouquinho menos Deixa eu ver Ó meu mouse Onde é que tá galera Meu mouse É um pouquinho menos Tem que ser aqui ó Clã tem que ser aqui Tá vendo Mas tá mudando de lugar galera O complicado é isso ó Tá mudando de lugar Não sei se é os minions Ou se foi tipo Uma proteção Que o dono do jogo colocou Pra ninguém deixar No autoclique Abrindo ovos Se foi tipo Uma proteção Deu ruim hein Deu ruim galera Tomara que seja os meus minions Como tem minions gigante ó Toda vez que eu abro ali Os minions vão acabar Me atrapalhando Entendeu Eu comecei a dar zoom sozinho Ó do nada Deu zoom sozinho Ó beleza Fica vendo ó Vou chegar bem perto galera ó Vou ficar aqui ó Bem pertinho Fica vendo como que vai Quando abrir os ovos Como que vai ficar ó Tá dando zoom sozinho Tomara que seja os minions Porque aí ele vai atrapalhar Ó lá Você viu ó Já mudou de posição sozinho Tava aqui E foi pra cá Então isso aí galera Vai impedir Que eu deixe no autoclique E com autoclique Seria muito fácil Tá conseguindo todas as transformações Seria muito tranquilo Beleza Deixa eu ver aqui Quais que eu tô pegando Deixa eu ver Quais que eu tô pegando galera Se eu já peguei Ó Esse miner Já peguei ele XL ó Outro XL Vocês viram galera Já deu uma melhorada Olha quantos que já foi ali ó Tá aí 47 já Entendeu E assim vai Cada vez mais vai pegando raridade aí Vai aumentando ali Nossa mas dá muito trabalho Pra completar esse index aqui galera Dá muito trabalho Pra completar tudo Porque tipo Se for só completar Mas essas raridades aí Dá muito trabalho mano Nossa velho Eu tenho que conseguir Deixar no autoclique Eu preciso realmente Deixar no autoclique Senão eu não vou ter coragem Galera Imagina eu vou ter Ficar só na mão aqui ó Ó Vou ter que ficar o dia inteiro Clicando aqui Eu não sou um robô mano Eu não vou aguentar galera Ficar o dia inteiro aqui Clicando ó Se você consegue Parabéns Você tem muita disposição Tem muito tempo livre Pois eu não tenho Olha isso Olha isso Ah não galera Então eu vou deixando o vídeo Por aqui Os vídeos de hoje galera Tá ficando bem pequeno Que hoje tá muito corrido Entendeu Mas depois o vídeo Vai ficar normal Pra quem não sabe galera Eu costumo postar vídeo De 20 minutos Os vídeos meus Tá saindo aí Vídeo de 12 minutos Não tá ficando muito grande Entendeu Porque tipo Eu tô fazendo os vídeos Na pressa mesmo Tá E também não tem muita coisa Pra mostrar né galera Eu não vou ficar forçando também 20 minutos Sem ter o que mostrar pra vocês Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau